Agora, depois dessa aí, depois dessa aí que dá, compadre, o liseiro aí, compadre, ó Depois dessa daí que dá o liseiro aí, ó, olha aí, ó Olha só, tá, pô A verdadeia tá assim, não? A verdadeia tá assim, não? Pô, dá pra sair assim, não? Tá boa Ó, vem, 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 vai quebrar!